Hey guys, what's up? Aqui o Roné de uma cena da English Experience. Eu acho que muito provavelmente você já deve ter ouvido aquela famosa frase que não é muito boa, mas que a gente ouve aí algumas vezes, que a ansiedade é o mal do século. Infelizmente essa frase parece que cada vez mais vai ficando, vai se tornando mais verdade, né? E não é limitada só a uma faixa etária, ah, os jovens sofrem mais com ansiedade, ou os idosos sofrem mais com ansiedade. Gente, não tem mais isso de faixa etária. Eu já vi muitas crianças, inclusive, sofrendo bastante com ansiedade. Afinal de contas, a ansiedade nada mais é do que o medo do futuro, o medo de que alguma coisa ruim possa acontecer, o medo de que algo negativo ou que você possa correr algum tipo de perigo possa acontecer com você. Então isso gera uma ansiedade quase que incontrolável. E às vezes quando você para por alguns minutos, passa daquele pico de ansiedade, você olha por aquilo e percebe, cara, isso foi totalmente irracional, essa minha reação ou a reação de um amigo seu, de uma amiga sua, você olha, não, isso é totalmente irracional. E a ansiedade se caracteriza exatamente por isso. Irracionalidade. Então meio que você perde o controle aí das suas emoções, da sua razão. E aí talvez nesse ponto você deve estar falando, mas, Renato, o que que isso tem a ver? O que que a ansiedade, o título aqui do vídeo é hipnose para tratar a ansiedade. O que que tudo isso tem a ver com o inglês? Gente, tem tudo a ver. Tudo a ver. Imagina você se comunicando em português mesmo. Ah, eu tenho que falar em público, eu tenho que conversar com o meu chefe. E aí começa a te dar aquela ansiedade, aquele medo ou aquele medinho, digamos assim. E você começa a se comunicar em público, você começa a se comunicar com o seu chefe e você começa a gaguejar, começa a dar alguns brancos na sua mente. Tudo isso é o reflexo da ansiedade. Sua mão começa a tremer, seu coração começa a palpitar, começa a faltar o oxigênio, você não consegue respirar. Tudo isso são os efeitos da ansiedade. Isso tudo em português. Agora imagina todos esses sentimentos, todos esses comportamentos agora quando você estiver falando inglês. Inglês que não é a sua língua materna. Inglês que você não tem a mesma proeficiência que você tem em português. Que você não tem o mesmo domínio. Imagina qual vai ser o resultado. Então gente, de fato, se você sofrer ansiedade em português já é um problema, você imagina em inglês. Então você precisa sim aprender a controlar essa ansiedade. E hoje, exclusivamente neste vídeo, vai ter uma técnica, uma hipnose, super potente para poder te ajudar nesse processo de controle, de domínio da sua ansiedade, de baixar esse nível. Porque a ansiedade, num certo nível, ela é até boa. Porque não pode você perder o controle, você ficar completamente irracional. Então no vídeo de hoje, eu vou te ensinar, eu vou aplicar em você uma técnica incrível de hipnose para você já aprender a controlar essa ansiedade, moer esse nível aí, para ficar uma coisa normal, para você não sofrer mais com isso. Então por esse motivo que eu falo que a ansiedade está totalmente ligada a sua comunicação. Se você sofrer de ansiedade, muito provavelmente você vai ter dificuldades em falar inglês. E aí às vezes você pode falar, ah, eu não consigo falar inglês. Não é que você não consegue falar inglês. É a sua ansiedade, os seus medos, as suas inseguranças que impedem você de se comunicar em inglês. Então por isso que eu estou aqui, trazendo essa série de vídeos sobre hipnose, para você realmente conseguir desbloquear a sua mente, se comunicar de uma forma muito mais tranquila, leve, calma, serena. Mas antes, obviamente, eu preciso te pedir já a deixar o seu joinha aqui no vídeo, se inscrever no canal, meu filho, minha filha, se você não está inscrito, está vendo esse vídeo, vai lá, se inscreva. Isso me deixa tão feliz que eu vou ver o canal crescendo. E outra coisa, o YouTube vai entendendo que o vídeo é bom, e aí ele vai entregando para mais pessoas, vai recomendando o vídeo, aí eu vou produzindo mais vídeos para vocês, ou seja, todo mundo ganha, todo mundo fica feliz, e aí a gente vai junto aí desbloquear a mente de mais pessoas. Então vamos lá. Antes de eu aplicar a técnica em você, de fato, eu preciso te explicar algumas coisas sobre a ansiedade, e como que a hipnose vai tratar essa sua ansiedade, que talvez você esteja sofrendo. E é muito importante que você assista o vídeo todo, porque assim, eu vejo muita gente, ah, galera, eu vou só assistir a técnica de hipnose. Beleza, você pode fazer isso depois que você assistir pelo menos uma vez o vídeo todo. Porque essa parte que eu estou conversando, que eu estou explicando para você, é o que a gente chama de pre-talking, que é uma preparação para a hipnose. Então ela é como se fosse uma hipnose também, só que uma hipnose conversacional. Ela vai te ajudar para na hora que chegar no momento da técnica, você ter um resultado ainda mais eficiente, mais forte daquele momento de hipnose, transe. E as pessoas acham que a hipnose é só aquele momento que você fecha os olhos e você parte para um mundo diferente. Não, gente, aquilo ali é o transe hipnótico, mas essa parte de conversa também faz parte da hipnose. Portanto, assista o vídeo todinho, tá? E aí depois, se amanhã você quiser assistir o vídeo de novo, aí você pode sim só assistir naquela parte da técnica, que você vai fechar os olhos e vai ouvir, se concentrar e vai partir para o mundo do conto de fadas aí, que é o transe hipnótico. Então vamos lá. O que acontece com o seu cérebro, né? Então, todas as vezes que você está diante de uma situação, o seu cérebro está processando por meio dos seus canais representacionais, pelo que você está vendo, pelo que você está ouvindo, pela temperatura, pelo que você está tocando, pelo que você está sentindo. Então ele está processando tudo isso dentro de você, a partir do meio externo. Todo esse processamento acontece na amígdala. A amígdala é uma partezinha que tem aqui no nosso cérebro, é talvez o nosso lado mais animal, mais irracional. Ela simplesmente não diferencia o que é razão ou emoção, ela só processa essas informações. Então se ela vê uma situação, ah, está vindo dois caras numa moto, meu Deus! Qual é a representação que você tem num dia, numa noite, numa rua escura, e dois caras vindos na sua moto? Deu me defender aí! Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Eu vou ser assaltado. Então aí seu coração já dispara, bate a ansiedade. Por quê? Porque a sua amígdala identificou aquela cena, visualizou aquilo, ouviu que não tem barulho nenhum, vocês estão sozinhos, percebeu aquela situação, sentiu aquela emoção, e falou, caramba, vai dar B.O., a gente tem que correr. E aí ela começa a disparar, ela manda essa mensagem para o seu cérebro, para o seu hipocampo, e aí começa a gerar substâncias químicas. Começa o seu cérebro a produzir substâncias químicas, que é, por exemplo, o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina. Na medida que o seu cérebro produz essas substâncias, elas começam a ser liberadas no seu corpo pelo seu sangue. E aí começa a ter mais circulação de sangue nos seus membros, nos seus braços, nas suas pernas. O seu coração começa a bater mais rápido, porque ele entende que, cara, vai dar B.O., você tem que correr. Foge daí, senão você vai ser assaltado. E aí você começa a ter uma respiração mais curta, porque seu corpo está se preparando para fugir. Tudo bem, essa é uma situação de que, digamos, perigo, né? Você talvez possa ser, de fato, assaltado, porque você já viu isso acontecendo com outras pessoas. Então, aí o seu cérebro está atuando de uma forma para te proteger. Agora imagina a seguinte situação. O seu chefe chega para você e fala, Ô, Leandro, vem aqui na minha sala, quero falar com você. Pronto, isso daí para muita gente já é extremamente assustador. E aí, mais uma vez, o seu cérebro, Caramba, foge que vai dar B.O. Ó, pode que vai ter um problemão aí. E aí começa todo esse ciclo sendo produzido dentro do seu cérebro, girando adrenalina, noradrenalina, cortisol, vem o medo, a insegurança, vontade de correr, palpitação, enfim. Só que essa situação não é uma situação de perigo. Você precisa aprender a lidar com essas situações do dia a dia. Ah, eu tenho que falar inglês com fulano. Meu Deus, o cliente lá de Xangai vai me ligar hoje, meio-dia, e aí eu não estou muito seguro com o meu inglês. Aí começa a bater toda essa adrenalina em você. E aí, muito provavelmente, o que vai acontecer? Vai te dar apagão. Você vai ficar extremamente nervoso. Você vai começar a gaguejar. Ah, eu tenho que falar em público. Meu Deus, eu não sou muito bom em falar em público. Aí bate o medo, bate a insegurança. Ou seja, a ansiedade é uma preocupação com o futuro, de que alguma coisa não vai dar certo, de que você corre algum tipo de perigo, de que você está ameaçado. E esses sentimentos, eles são completamente irracionais. Existe sim o lado positivo, como por exemplo o exemplo que eu dei da rua deserta aí à noite, com dois caras de moto. Mas a maioria das vezes, a ansiedade, ela é totalmente irracional. Ela não faz sentido. Não faz sentido você ter, sofrer de ansiedade por ter que falar no telefone em inglês. Ou você passar pela imigração, ou você fazer uma apresentação, ou você conversar com o seu chefe. Isso é irracional. Então, por esse motivo, a hipnose é tão eficiente, ela é tão forte nesse sentido, tão poderosa, porque ela vai tratar esse seu medo irracional. Ela vai diminuir a sua ansiedade. Olha, isso aí é irracional. Você não precisa ter esse medo para falar em público. E aí vem essas técnicas de hipnose, desses transes hipnóticos, que você viaja para o mundo do conto de fadas, para poder realmente você fazer essas mudanças. É como se virasse uma chavinha lá dentro do seu cérebro, sabe? Vira a chavinha, e aí você vai se sentir mais seguro, mais confiante, mais confortável, e a ansiedade vai embora de você, ou pelo menos vai diminuir o nível de ansiedade. Então, assim, gente, de uma forma muito simples, muito básica, é mais ou menos isso que acontece no seu cérebro, que acontece com o seu corpo, quando você está sofrendo de ansiedade. E é exatamente nesse ponto que entra, então, a hipnose, para poder fazer essa mudança comportamental, fazer essa mudança representacional, e você ficar mais calmo, mais tranquilo, mais confiante. Então, agora, nós vamos partir finalmente para a técnica de hipnose. E aí eu preciso, mais uma vez, recomendar para você, olha, você precisa de um lugar calmo, de um lugar silencioso, e você precisa certificar que ninguém vai te interromper, porque às vezes a pessoa está lá no transezinho dela, calminha, e aí bate alguém na porta, ou a porta abre do nada, assim. E aí você se desconcentra, você abre os seus olhos, e aí você não vai ter um resultado tão legal, o resultado que eu espero que você tenha aí, nesse transe hipnose. Então, escolha o seu lugar, se certifique de que ninguém vai te interromper, de preferência, escute com fones de ouvido, tá? Então, vá para esse lugarzinho calmo, silencioso, tranquilo, e aí sim, você pode voltar a dar play aqui nesse vídeo, e realmente curtir esse transe hipnótico. Então, pause nesse vídeo, prepare o seu local, e só dê play agora, quando tudo estiver pronto, para você poder curtir esse momento. Tome algumas respirações agradáveis, confortáveis. Isso mesmo. Enquanto você inspira e expira, você pode inspirar tranquilidade. E ao expirar, você pode inspirar tensão. Inspire tranquilidade, e expire tensão. Muito bem. Muito bem. Isso mesmo. E você pode usar esse mantra, em qualquer momento que precisar, para apoiar você, no sentido de se lembrar, de não se esquecer e se lembrar, que em qualquer momento no tempo, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, você sempre pode inspirar tranquilidade, e expirar tensão. Expirar tensão. Isso mesmo. E na medida em que você aprofunda, aprofunda, aprofunda mais no transe. Aprofundando. Aprofundando. Muito bem. Você realmente pode desfrutar, de trilhar o caminho que eu chamo de, o caminho para o meio, do meio, do meio, de lugar nenhum. Talvez você tenha um nome diferente para isso. E saiba que você pode mudar minhas palavras, conforme você precisar, para melhor fazer o trabalho, que você precisa fazer hoje. E assim também, você pode levar minha voz com você, enquanto pode aprofundar. Aprofundar no transe hoje, tão profundamente, quanto você precisar aprofundar, para fazer o trabalho que você precisa fazer hoje. Aprofundando. Na medida em que você segue, passo a passo, a passo. Muito bem. Passo a passo, passo a passo, descendo, 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 aprofundando. Sinta-se, aprofundando, aprofundando ainda mais no transe, aprofundando. muito, muito, muito bem. Você pode ficar curioso, sobre, quão profundamente, você entrará em transe, e você pode entrar, tão profundamente em transe hoje, quanto precisar entrar, para fazer o trabalho, que nós precisamos fazer. Isso mesmo, mais e mais, profundamente. Houve sim, houve épocas, no passado, no seu passado, em que você se sentiu, preocupado, e com medo. Será que você consegue, se lembrar, dos sentimentos, de estar preocupado, dos sentimentos, de estar, amedrontado, pelos seus próprios, pensamentos? Muito bem. É importante, que você saiba, que eu não vou deixar você, nesse estado. agora, permita-se lembrar, e lembrar, e memorizar, o seguinte sentimento. Você consegue se lembrar, do sentimento de alívio, que sentiu, todas as vezes, que começou a pensar, e talvez, até mesmo, a sentir, que tudo ficaria bem, tudo vai ficar bem. Um sentimento, um pensamento, uma sensação, de que tudo, está se resolvendo bem, um sentimento, de que tudo, ficará bem. Um sentimento, de alívio, tão maravilhoso, alívio, e liberação, da preocupação. Memorize, essa experiência. Sim, sua mente, inconsciente, pode memorizar, essa experiência. Muito bem, isso mesmo. Cada ponto, no tempo, é como uma lente, através da qual, você pode escolher, como olhar, para o seu mundo. O primeiro dia da escola, foi muito diferente, do fim do semestre, e do último dia, do ano na escola. A sensação, da primeira vez, que você dirigiu um carro, foi diferente, comparada, com a sensação, de dirigir tranquilamente, hoje em dia. Alguns dos seus maiores, prazeres de hoje em dia, talvez, em um primeiro momento, tenham sido, vivenciados, com alguma, apreensão, ou tensão. Não é mesmo? Agora, você talvez, possa escolher, como gostaria de se sentir, sobre qualquer, condição do passado, ou do presente, como por exemplo, falar em público, ou algum problema, que você esteja passando, neste momento, ou quando você, precisar se comunicar, em algum outro idioma, ou com alguma pessoa, que você não conhece. Eu não sei, que momento é esse, que você vai precisar, se sentir calmo, mas você pode, se lembrar, de não se esquecer, de se lembrar, de se sentir calmo, em paz, em qualquer situação. Isso mesmo, muito bem. Enquanto você relaxa, mais profundamente, sua mente inconsciente, já está selecionando, as lentes apropriadas, para olhar, para qualquer situação. Alguém você, pode dizer, para a sua imaginação, que desfrute, de qualquer situação, isso mesmo. E eu não sei, se seus pensamentos, vão se modificar, depois dos seus sentimentos, ou se a sua imaginação, vai mudar, os seus pensamentos, ou, se os seus sentimentos, de satisfação, se seguirão, de pensamentos, mais relaxantes. Mas eu sei, que você está pronto. Sim, realmente pronto, para desfrutar, de uma mudança, agradável, de uma mudança, maravilhosa, de um sentimento, fantástico, de satisfação, e alívio. Uma satisfação, tão diferente, da preocupação, ou dos sentimentos, de medo. Sentimentos, de satisfação, de possibilidades, positivas, e de pensamentos, confortáveis, relaxantes. E você vai sentindo, essa paz, essa paz, crescendo, mais e mais, dentro de você. Se expandindo, por cada célula, por cada parte, do seu corpo. Isso mesmo, muito bem. Agora, eu vou contar, de cinco a um, e quando eu chegar a um, você estará desperto, alerta, tranquilo, e totalmente aqui, neste lugar, neste tempo. Muito bem. Cinco, quatro, três, a metade do caminho, entre aqui e lá, e lá e aqui, e eu sou o suficiente, sendo eu mesmo. Dois, e quando eu falar o último número, você vai estar completamente desperto. Hum, acorde. Eu imagino que agora que terminou, o seu transe hipnótico, você esteja mais calmo, mais tranquilo, mais relaxado. E assim, eu super recomendo, que você escute este áudio, mais de uma vez. Sabe, se amanhã, você quiser escutar, você pode escutar, depois de amanhã, qualquer momento, que você estiver experienciando, talvez, um nível de ansiedade, um pouquinho maior, você não quer sentir isso dentro de você, volta aqui nesse vídeo, e aí você não precisa assistir todo ele novamente. Vai só lá naquele momento que começa, de fato, a técnica. Coloque seu fone de ouvido, ouve, relaxe, experiencie aí, ficar mais em paz, se sentir mais conectado com os seus recursos internos. E mais uma vez, eu preciso te pedir, se você gostou do vídeo, curte aí, se você não está inscrito no canal, se inscreve, que eu vou preparando mais materiais para vocês, mais vídeos sobre hipnose, sobre inglês, caso você goste, enfim, sobre qualquer assunto, que vocês colocarem aqui nos comentários. Então, coloque aqui nos comentários também, que tipo de assunto você gostaria que eu trouxesse, que eu vou trazer para vocês. E lógico, se esse vídeo fez sentido para vocês, se você se lembrou de alguém, olha, talvez fulano possa ser beneficiado com esse vídeo. Vai lá, copia o linkzinho desse vídeo, manda lá no WhatsApp, manda no grupo do WhatsApp, porque o YouTube também não entende que, olha, esse vídeo aqui é bacana, pô, o Ronero está falando umas coisas legais, então ele vai começar a entregar esse vídeo para mais pessoas. Estou contando com vocês, hein? Bye, bye!